Sem show nacional e com muitas atrações locais, a organização da Marejada decide investir no que diz ser a vontade popular. A festa começa no próximo dia 7. A promessa é de muitas mudanças na estrutura e na programação. Souls nacionais estão fora do roteiro da festa. Vai atrair até o nosso turista, né? O nosso turista vem e não vem pra ver show, ele vem pra ver uma música regional, uma música local e comer, né? Ele vem principalmente pra comer, a gastronomia, como a nossa cidade, graças a Deus, é a fruta do mar, né? Peixe, e isso interessa muito pra ele. A gastronomia ganha um novo espaço. As 14 entidades responsáveis pela alimentação deixam as tendas na parte externa e este ano permanecem dentro do centro-eventos. Standes de artesanato e artistas de música portuguesa também serão deslocados para cá. O acesso ao público, a Marejada, está sendo preparado. O entra e sai dos visitantes fica ao lado da edição passada. Ao contrário do ano passado, onde a parte externa ficava tomada por expositores, a comissão organizadora decidiu mudar. Do lado direito deve permanecer a parte da imprensa, onde ficava anteriormente a gastronomia. O parque infantil também não vai existir. Serão adquiridos brinquedos mais seguros para atender o público infantil. E nesta parte externa também vai funcionar um palco para os músicos dos mais diversos estilos. E cerca de 120 mil pessoas são esperadas para a Marejada deste ano. São quase 350 atrações artísticas e culturais. Mais de 300 pessoas devem trabalhar na festa deste ano, que começa no dia 7 e segue até o dia 23 de outubro. Nos 25 anos da Marejada, a intenção é resgatar o passado e investir nos talentos da nossa cidade e região.